E olha quem resolveu Aparecer hoje na semana aqui pra vocês Tem live da vitrine hoje Fazia tempo que a gente não se via, né? E hoje eu tô com uma comunidade super especial Cristina Lurinha Eu já vou falar do que ela vai fazer Peraí que eu já vou falar porque é bem legal Aproveita que você tá aí assistindo Ou o Facebook, ou o Youtube Já dá aquele oizinho aqui pra gente Já dá aquele like pra ajudar a gente Compartilha essa live Porque a gente tem que fazer sucesso, não tem Lurinha? É, isso mesmo, gente O pessoal tem que compartilhar, curtir E mandar um oi aqui pra nós, não é? Com certeza E eu acho legal muita live Porque vocês podem tirar as suas dúvidas ao vivo E compartilhe Faz com que as outras pessoas também Aprendam a fazer o pulling, gente Essa técnica aí tá pegando Ela já revelou o que ela vai fazer Ah, desculpa Já revelou o que ela vai fazer Ah, ele queria fazer surpresa E eu sou bocuda mesmo Não tem jeito, viu? Ó, o Wesley tava mostrando pra vocês Olha essa bolsa Essa bolsa Tá usando a técnica do pulling Pra quem não sabe o que é pulling A gente vai explicar hoje É muito interessante Pra vocês terem uma ideia Essa bolsa é feita com Um único novelo O novelo vem com todas essas mesclagens de cores Vem com roxo, vem com azul, vem com verde Vem com esse mais vermelhinho aqui É um único fio Que é o Barroco Multicolor Premium Que é esse daqui, ó Que é um lançamento da Círculo Ele é muito bonito E ó, é uma mescla de cores Então com esse fio você faz esses desenhos Tô falando certo, né? Isso Você faz desenhos Aí o desenho, a forma que você vai escolher Pra ficar o seu trabalho É o que a gente vai ensinar hoje Que chama pulling É isso aí Acho que eu já falei demais Vamos lá, do Barroco Multicolor Gente, é muito legal Essas cores me chegaram A semana passada Quando veio a caixa E eu falei Meu Deus, quanta cor linda A Círculo lançou em média Acho que umas três cores Do Multicolor Que vocês conseguem fazer esse trabalho E essa cor tá linda Ela tá viva Nossa Tá bem alegre Bem primavera, né? Nossa Gente Vai pegar essa cor Vocês que não conhecem o pulling Presta bem atenção Porque é muito interessante A gente vai tirar as dúvidas aqui E eu antes tava aqui conversando com ela Pra aprender algumas coisas já Porque eu também não sabia Bora lá É muito legal, gente Então, olha Nós vamos aqui Vamos pegar o celular Nós vamos lá E aí que eu mostro pelo meu Qualquer coisa? Tá Você quer mostrar? Mostra É bom mostrar também Como elas conseguem Baixar o aplicativo Às vezes as pessoas falam Tá, mas como é que eu baixo o aplicativo? Então vocês vão lá no Play Store, gente Rapidinho É que a gente tá falando Do aplicativo da Círculo Pelo celular Lá eu vou mostrar o aplicativo aqui pra vocês E pra vocês fazerem o pulling No aplicativo ele ajuda bastante Isso Então você vai na sua loja Ou no Play Store Ou no Google Play E você baixa o aplicativo da Círculo Que é, deixa eu colocar aqui na do teto Pra vocês verem Que é este daqui, ó Esse aqui é o aplicativo da Vitrine E esse aqui é o da Círculo Só baixar na loja do seu celular Ou Google Ou da Apple E aí você clica aqui E vai abrir o aplicativo da Círculo Esse aplicativo, gente É muito legal Porque tem receitas, né Que você pode estar lá entrando Se você gosta de crochê Gosta de tricô Gosta de bordado Tem nos e-books da Círculo Vou até mostrar aqui, ó Que ela tá falando E-books Olha que legal, gente Os e-books aqui, ó Tá Receita ali pra vocês Tudo de graça Podem ir lá Entra lá E é receita mesmo Você clica no e-book aqui, ó Deixa eu colocar um que eu goste Deixa eu procurar, vai Esse aqui, ó Deixa eu ver se fica pro Leslie Fica melhor Pra vocês verem mais perto Ó E aí Olha que lindo, gente E olha a receita aqui Tem a receita Tem o gráfico As medidas Tudo pra vocês fazerem as peças Olha que legal que tá Os pontos Ah Esse é o aplicativo da Círculo Que facilita a sua vida Nossa E muito, muito lindo Então é só baixar No seu celular A gente hoje vai falar do Pulling Isso O Pulling tá aqui, ó Mas deixa eu só falar um pouquinho aqui Fala, fala, fala Olha, gente Quando vocês quiserem saber Onde eu estou Vocês vão lá aqui, ó No Eventos Aí, ó Tem a Bruna Tem a Cláudia Tem a Claudistoff Aí tem eu Vou mostrar eu, né? Vai clicar aqui Aí eu vou Clica em mim Aí vocês vão ver Aonde eu vou estar Esses dias aqui Dia nove Aonde eu vou estar Tá tudo marcado aqui O horário O local Que beleza É Então Todas as artesãs da Círculo Vocês conseguem ver Por esse aplicativo Aí depois é só voltar Isso Meus outros dias E as outras professoras Aham Legal, né? Que bom isso daqui, né? É maravilhoso E aí o Pulling O Pulling tá aqui, ó Isso Pulling Aqui Parece Meio confuso Na hora que você vê aqui Mas ela vai explicar também Tudo como se mexe Isso Vamos lá Então no produto Clica no produto Produto Nós vamos lá, ó Nessa Esse desenho Ele tá com a lã moulay Mas nós vamos trabalhar Com o barroco Multicolor Premium Então vamos descer É só procurar aqui, ó É procurar aqui Peraí, peraí que eu tirei Procurar aqui, ó Isso Multicolor Multicolor Premium Mais um em cima Aí clica nele Gente, agora nós vamos lá na cor A cor é aqui do ladinho Isso Cor Aí nós vamos usar a cor 9438 Vamos buscar ele aqui embaixo Olha Gente, o legal que todos os barroco multicolor estão ali É só procurar, tá? Olha que legal que deu esse desenho com 88 pontos Mostra aqui, ó Isso Só que, gente Pra eu começar a fazer Eu vou fazer aqui as correntinhas Porque eu preciso ver Quantos pontos baixos Vai dar De cada De cada cor Então, eu faço aqui as correntinhas Então, assim A técnica do pulo é pra ser calculada Isso Pra o desenho ficar certo A gente tem que entender Quantos pontos baixos Dá pra fazer com cada pedacinho de cada cor Isso Então, dá pra saber Quantos pontos baixos dá pra fazer com a cor roxa Quantos pontos baixos com azul Quantos pontos baixos com verde Com verde Quantos pontos baixos com vermelho Isso Entendi Tá Aqui, olha No meu caso Como é bolsa Ele é circular Então, eu procuro fazer os pontos baixos primeiro Antes de entrar no aplicativo Tá? Então, eu vou vir aqui Quando eu começar a carreira de ponto baixo Eu não posso começar na metade do azul Eu sempre tenho que começar Com o começo de uma cor Tá? Aqui, no nosso caso, vai ser o verde Vou fazer uma correntinha Né? E vou aqui E vou fazer o ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Deu cinco pontos baixos do verde Vamos lá Antes de mudar pro azul Então, deu cinco pontos baixos bem do verde aqui Lembrando que a correntinha é só pra ter a base O que conta são os pontos baixos Isso Aqui não tem nada a ver, não, as correntinhas, tá, gente? É só os pontos baixos Então, ó, anota aqui Que ela fez cinco com a parte verde Isso E agora começou o azul O azul Vamos lá Uma Duas Três Deu três pontos baixos do azul Agora, vamos no roxo Uma Duas Três E agora, vamos no vermelho Aí, eu me atrapalho quando eu pego de assim Tô tão acostumada a pegar assim O pessoal fala Ai, Lurico, pega estranho Mas eu treinei pegar assim, tá, gente? Pra minha mão não doer, viu? Eu faço crochê também E às vezes minha mão dói É? Mas você pega do jeito que eu pego? Eu pego Agora eu pego assim pra ficar mais fácil pra mim também Ah, tá vendo? Então, gente Olha, o verde me deu cinco O azul me deu três O roxo me deu três E o vermelho deu três Então, agora eu vou entrar aqui no aplicativo Em média, a minha bolsa aqui, ela tem 40 pontos, tá? Peraí, vamos lá Tá, vamos lá Tá aqui Então, olha O roxo ali que eu fiz Me deu três pontos Então, clica no roxo Clica na parte roxa E põe três Três Alterar Alterar No vermelho, deu cinco Então, permanece Vermelho aqui, ó Permanece com cinco Agora, vamos no outro roxo Se o meu primeiro deu três O segundo também tem que ser três Três Que é a mesma cor Alterar Agora, o azul me deu três também Clica no azul aqui Três E alterar E o verde deu cinco Continua Permanece E aí, o azul aqui Novamente três Três Isso Gente, ele vai me dar este desenho No circular Caso O circular seria mais bolsas, tá? Pochetezinha Tudo que é redondo Então, olha Aqui é o circular Caso vocês queiram fazer um tapete Aqui tem a parte linear, né? Isso A linear seria um tapete Olha como é que ficaria O desenho Caso fosse um tapete Mas no nosso caso É o linear Isso Aí aqui A quantidade de pontos Isso A quantidade de pontos baixos Que deu De todas as cores De Todas as cores E dentro do tamanho da bolsa Que eu quero Tá? Entendi Aqui embaixo Caso você É É canhota Então você vem Aplica nessa régua aqui de baixo É aqui Aí Pronto Ele altera Que maravilha Porque daqui pra cá É o nosso Daqui pra cá É o canhoto Entendi Tá? Então você vai ler o gráfico daqui pra cá Agora Se vocês forem sair Daqui do aplicativo Vocês vão perder tudo Então ali em cima Aqui nesse quadradinho aqui de cima Tem um Um disquetezinho aqui É só clicar Clica nele E salvar o projeto Aí você coloca o nome qualquer do projeto Ah Bolsa Bolsa É Uhum Aí escreve bolsa Põe Põe bolsa Peraí Vamos lá Bolsa Aí põe lá salvar Salvar Pronto Gente Agora onde é que foi salvo isso aqui? Onde é que foi salvo isso aí? Vamos lá Aí Aqui Isso Aí do lado do número Não, não Aqui do lado do número Ah Dá pra escolher ainda tricô e crochê? Isso Dá Crochê que a gente tá fazendo Deixa eu voltar Vamos lá É que acho que tá Não, não Pera, pera Onde você tá indo? Só pra tirar Tá, tá bom Vem aí Olha lá Bolsa Clica nele Pronto Voltou Ah Que beleza Né? Que fácil É muito fácil Então esse aplicativo Ajuda muito pra essa técnica Sim Ele te ajuda a calcular E te ajuda a mostrar o desenho Que vai ficar com a lã Isso Gente E o porquê que eu faço ele Pra poder ensinar o reto de tudo Tá? Porque ele é o mais fácil Porque você vai ver Que as cores tem que seguir certinho Né? Agora Como na bolsa A bolsa ela segue o padrão Certinho mais ou menos Do que a gente viu aqui Isso No aplicativo Só que o meu Ele não fica reto Não sei porquê Ele fica sempre de ladinho O meu reto sai meio tortinho Eu falo que é o charme da bolsa É o charme da bolsa Agora uma dúvida Você falou dos pontos Porque aqui vai dar Tem que dar cinco pontos No azul Três pontos Cinco pontos no verde Três pontos no azul Três no roxo E cinco no vermelho E cinco no vermelho Mas não depende do ponto De cada pessoa E se o meu ponto É mais apertado Ele é mais do que cinco Então por isso Que vocês tem que ir no aplicativo Por isso que cada um Vai ter o seu desenho Entendi Tá? Suponha que o seu Deu mais Então o desenho Também ele vai ser diferente E aí eu venho No aplicativo aqui Aqui É No total Aqui da bolsa Me deu Oitenta e oito pontos baixos Suponha que o seu Deu mais Aqui Suponha que não deu três Deu cinco No roxo Ah, entendi Se virem aqui Colocaria cinco Olha como é que já altera o desenho Entendi Né? Aí o outro roxo também Tem que ter cinco Olha lá Entendi Aí suponha Deu esse desenho Ah, eu não gostei desse desenho Aí o que você faz? Aqui, olha Ele tem mais cinco Então vai aumentar Cinco mais Aqui, ó Só tem o mais Então é um pontinho Entendi Então oitenta e oito Vamos lá Oitenta e nove Vai dar esse desenho Ó Essa quantidade de pontos Do trabalho Isso Entendi Então se eu vou fazer com menos pontos A gente diminui aqui A quantidade de pontos É E aqui você vai Olha, tá vendo Como o Valderon Vai mudando o desenho Olha que legal Então, na verdade Então, na verdade Cada pessoa vai ser diferente Entendi Você vai criar o seu desenho Olha que legal Entendi Muito legal Esse aplicativo É, até quando vocês forem pegar alguma encomenda E a pessoa fala Ah, não gostei Desse jeito Eu queria que fosse reto Tal Ah, quando você faz o tapete Você tem mais opções Forma É, o desenho faz forma geométrica Que nem no circular Não, já é São formas assim Entendi Quer ver? É, entra lá no linear Linear O linear E vai acrescentando Você vai ver as formas geométricas Olha que lindo esse Né? Ah, fazendo formas diferentes É Acrescentando os pontos aqui Acrescentando a quantidade de pontos baixos Que legal Aí você vai fazer um retão assim, ó 98 Uma correntinha e volta Tá? Mas a quantidade que deu na primeira carreira Tipo, se deu vermelho 5 pontos baixos Até o final da carreira tem que dar os 5 pontos baixos Aí, aí que tá o segredo, gente Supõe, não dá mais os 5 pontos baixos Por quê? Porque caiu menos tinta Então, o que você tem que fazer? Você tem que apertar o ponto baixo Tinta que você diz é a cor do espacinho aqui, né? Isso Às vezes, pela fabricação, pode ser um pouco mais ou um pouco menos Isso Entendi Isso Aí, supõe Se o vermelho, que tem que dar 5 pontos baixos Sobrou fio Aí ele vai dar 7 pontos baixos O que você tem que fazer? Alargar o ponto baixo Entendi Porque sempre tem que dar os mesmos números Tem que dar aquela quantidade Sempre Aqui vai dar 5 Aqui vai dar 5 Aqui vai dar 5 Aqui vai dar 5 Isso Sempre Sempre o verde vai dar 5 Vai dar 5 Vai dar 5 Vermelho 3 E o azul 3 3 3 3 3 Entendi Se não der, gente Tem que fazer dar Então, aqui eu vou explicar Então, aqui eu vou explicar pela quantidade que deu os meus pontos baixos Porque o seu vai dar diferente Supõe, você vai comprar a mesma cor Só que é de outro lote Já muda Entendi Já não dá mais a mesma quantidade que deu Até pra mim Ó, o meu vermelho aqui dá 5 Às vezes, mudando de lote, vai dar só 4 Entendi Então, tem tudo isso Por isso que é legal vocês saberem mexer no aplicativo Exato O pessoal tá perguntando aqui qual que é o nome do aplicativo pra poder baixar É só procurar Love Círculo Isso Love Círculo Vai lá no Play Store, escreve lá Love Círculo Love Círculo Aí vai ser esse aplicativo aqui com o Czinho Aproveita abaixo da vitrine também Mas, ó Isso, gente Aproveita abaixo da vitrine É só esse Czinho Lá vocês vão encontrar bastante receitas, né? Isso aí E aí, clicando no aplicativo Na parte de pulling Aqui, ó Tem E como eu já deixei salvo o seu aqui, ó Para... Aham É que nem uma mágica Maravilhoso Então, pra... Pode parecer complicado agora que a gente tá falando no primeiro momento Mas ela me explicou aqui antes da gente começar E eu não tinha mexido no aplicativo ainda Eu não tinha nem entendido, na verdade E aí, com a explicação que ela deu aqui E eu mexendo Eu entendi tudo Então é muito fácil É só baixar E com a nossa aula aqui depois Até se vocês tiverem dúvidas É só rever o vídeo Vocês vão perder todas as dúvidas Ou entrar em contato com a Lurico Ou com a Círculo Para mais explicações Aham Certo? E pra vocês entenderem Vocês têm que realmente mexer Tem que mexer Tem que mexer mesmo Né? Pra poder entender Porque eu tinha o aplicativo antes Nessa parte do pulling E eu não tinha entendido E mexendo aqui Com o que ela falou E eu entendi o que... Com o que era cada coisa Olha que legal Então vamos lá agora ensinar? O Diego está fazendo crochê Olha aí que legal Às vezes não me vira no crochê Ó, é a primeira vez que eu estou fazendo a live com o Diego e estou amando Ah, você lava jeito Estou adorando você como apresentador Muito obrigado Ó, vamos lá A gente faz o que pode É E é bom que como você já mexe com o artesanato Com as artesãs, né? Antes de você começar Tô, peraí Deixa eu me explicar O que você fez aqui Ah, tá certo Verdade Vamos lá Bom, aqui eu não vou chegar a fazer os 40 Mas eu mostro ali pra vocês Suponha que aqui eu tenho 40 correntinhas Aqui eu vou fazer 3 correntinhas para subir Eu vou fazer o canto No canto eu vou fazer 6 pontos altos Então, 3, 4, 5, 6 Na viradinha eu tenho que fazer pontos altos a mais Pra ele não ficar encurvado, né gente? Ficar todo assim, fechadinho Então, aqui eu coloquei 6 pontos altos Aqui no meio ele tem que me dar 38 pontos E, olha Deixa eu pegar aqui Que aqui eu já tenho ele pronto Deixa eu até tirar o seu celular daqui Só pra não atrapalhar tudo Olha, gente Então, aqui eu fiz 6 pontos altos Aqui no meio eu fiz 38 E no último Na última correntinha Eu vou fazer mais 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esse é o barroco multicolor premium só roxo Não, esse é o barroco maxcolor Ele é de cor única É, isso Por isso que tá todo roxo É o multicolor que é o colorido, né? Gente, eu fiz os 6 pontos altos E agora eu vou fazer 1 ponto alto Em cada ponto alto de base Então, aqui Até aqui Eu tenho que ter os 38 pontos Tá? Então, o meu cálculo foi assim 38 mais 38 Mais 6 e mais 6 Aí eu cheguei nos 88 Tá? Se fosse 90 Ah, suponha Eu gostei do desenho Que são 90 pontos baixos O que eu faço? Eu acrescento um ponto alto aqui Outro ponto alto aqui Pra chegar nos 90 Os 90 Tá bom? Então, agora vamos Entendido Amar Crochê básico de bolsa Esse deu pra entender Isso Aqui é a parte de baixo Ah, vamos lá Pra eu começar o pulling Eu vou numa cor qualquer Mas, essa cor qualquer Ela tem que começar No começo de uma cor Eu não posso pegar No meio dela Isso Eu não posso pegar no meio da cor Eu tenho que pegar ela No começo Uhum Aí eu amarro aqui Aqui eu vou fazer uma correntinha E essa cor Que eu fiz ali Pra dar os 88 Aqui o roxo Eu tenho que ter três pontos baixos E deu Isso Como você tinha falado O azul Três Uma Duas Três O verde Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco O azul Três Vocês estão vendo Vocês estão vendo Que tem hora Que eu estou alargando O ponto E tem hora Que eu estou apertando É pra poder Dar essa quantidade A conta dá certa Tá? Ó, supõe O roxo Vamos lá Deixa eu fazer aqui De um jeito Que não vai me dar três Ah, só que me deu três É O vermelho Uma Duas Três Quatro Isso dá pra dar mais Cinco Então, eu estou fazendo bem apertado Pra vocês verem Ó, sobrou um espacinho Então, o que eu tenho que fazer? Esse último ponto Eu tenho que fazer ele mais largo Tá? Porque tem que realmente dar aquela quantidade Tá, gente? Ó, aqui Lembrando que esse fio que ela está usando É o Multicolor Premium Que é lançamento da Círculo Por isso que eu tenho essa mescla de cores E eu amei E eu também Ó, então esse desenho O que vai ter que acontecer? O vermelho tem que estar em cima do vermelho O roxo em cima do roxo O azul em cima do azul Então, o pulling Se você está tendo dificuldade em fazer Começa por esse Esse é o mais fácil que tem Tá? Porque vocês sabem que Em cima desse vermelho Eu vou ter que ter o vermelho Eu acho que é porque Eu puxo o ponto pra cá Por isso que Fica em diagonal É Ó, tá vendo, gente? Aqui, ó Não deu Não deu cinco, ó Tá vendo que já pegou o roxo? Então, o que eu tenho que fazer? Desmanchar E apertar E apertar Porque eu tenho que fazer das cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Agora deu Tá, gente? Então, é isso que vocês têm que fazer Ok? Um em cima do outro Com a mesma quantidade de pontos Isso Olha, gente Pra essa bolsa Eu fiz trinta e oito carreiras de ponto baixo Aqui, ó Tá? Aí tem trinta e oito pontos baixos Trinta e oito carreiras de pontos baixos Isso E essa parte roxa em cima Foram seis carreiras de ponto baixo Seis carreirinhas de ponto baixo Aí depois A alça Ela já vem Tá? Com essa parte Já vem com o rebite Aí a alça O pessoal de casa pode Comprar Ou pode fazer de crochê se quiser Pode fazer de crochê também E vocês Eu acho assim Se você colocar uma alça de couro Nessa é sintético, né? Eu acho que valoriza a bolsa Ela fica mais chique Do que você fazer de crochê Entendi Porque senão vai ficar muito crochê Nela inteira Bom Eu acho, né? Mas olha que bonita Olha que bonita Que fica essa técnica do pulling Fica muito bonito Aí eu botei ali Um acessório, né? Pra valorizar mais a bolsa E a cor do fio Tá muito bonita Muito bonito mesmo É, tá bem alegre Tá bem alegre Se vocês quiserem conhecer mais Nos produtos da Círculo É só entrar em contato com a Círculo Tem o 0800 da Círculo Eu vou pegar minha cola aqui Porque eu não decorei 0800 da Círculo Que é 0800-648-2966 Aí tem o site www.circulo.com.br E o Facebook E redes sociais É só procurar Círculo Produtos Instagram, Facebook É só procurar Círculo Produtos E lembrando Do que a gente estava falando Até agora Que é o aplicativo da Círculo Que dá esse Que ajuda vocês a fazer Esse cálculo do pulling Então por aqui Vocês conseguem ter noção Do desenho que vocês querem fazer Alterando A linha Vocês escolhem a linha Que vocês vão trabalhar Ela está usando o barroco A cor Para vocês poderem ter ideia Do desenho que vai ficar Pela cor certinha Quantidade de pontos baixos Que é o que ela explicou Porque sempre tem que ter A mesma quantidade As cores Então essa quantidade De pontos baixos Você vê até antes De entrar no aplicativo E a quantidade de pontos Que vai ter o seu trabalho E alguém está me ligando Gente E é a Helene Que chegou o meu almoço Você acredita, Lurico? Olha lá Nunca contou É o horário de almoço Está com fome, né? Gente O mês passado Foi a convenção Na Círculo Então a Círculo Está com muita novidade Para vocês Muitos lançamentos Vão aí na loja Mais perto aí de vocês E procuram Os lançamentos da Círculo Círculo hoje Está distribuindo Vendendo Distribuindo, não Vendendo A agulha da Clover, gente A agulha que todo mundo procura É essa agulha aqui da Clover Muito boa É uma agulha japonesa Vocês vão amar Tem todas as numerações, tá? E o Círculo também Está lançando O kit lá de amigurumi Das bailarinas Kit já para Natal Gente Olha que maravilha Vamos já começar a se preparar Aí para o Natal, tá? Tem muita novidade aí Para vocês Mas tem que se preparar mesmo Maravilhosa você Para fazer o Merchandise da Círculo Ah, eu amo a Círculo Virou a Merchandise da Círculo Bom, a nossa live de hoje Foi para mostrar realmente Essa técnica do pulling Para mostrar a facilidade do aplicativo E como ajuda A fazer peças diferentes Hoje ela trouxe essa daqui Mas dá para fazer várias outras formas É só vocês puxarem no aplicativo Usar a criatividade Mexer na quantidade de pontos Mexer no que quer fazer Ter a ideia da peça Que cada hora vai fazer um desenho diferente Não é isso aí? É, é isso aí Então lembrando Para quem quiser baixar o aplicativo Love Círculo Na loja do seu celular Play Store, Google Play Dá uma olhadinha lá Que vale a pena Não é mesmo? É, e vai lá na nossa agenda Tá, gente? É isso aí Vocês que ficaram acompanhando A nossa live Muito obrigado Por passarem a história do almoço Aqui com a gente Aham Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode entrar em contato com a gente Entrar em contato com a Lurico Ou entrar em contato com a Círculo E aproveita para fazer o pulling Que eu vou ficar aqui Aprendendo muito mais com ela E eu vou fazer um crochêzinho aqui agora É isso aí, gente Obrigada por ter assistido Ó Beijo muito grande para vocês Eu esqueci uma coisa Um beijo para todo mundo que assistiu Gente, eu não mandei recado para ninguém aqui, né? Beijo para todo mundo Nossa É que eu fiquei tão entrosado com a técnica Não dá tempo para responder alguns? É que o pessoal estava mandando beijo O pessoal adorou Falando que estava lindo Que gostou da bolsa Até que não perguntaram Essa bolsa vai em forro de manta térmica? É, então Na verdade eu não coloquei forro nela Mas de manta térmica? Mas daria para eu colocar, não daria? Eu acho que sim Daria para eu colocar? O pessoal estava querendo saber muito do aplicativo Todo mundo gostou Ai, que legal, gente Vocês vão amar esse aplicativo da Círculo Vão mesmo E até alguém virou aqui para mim Ela falou Estou amando ter o Diego Aê Pelo menos alguém, né? Não, eu estou amando aqui também Fazer a live com ele É isso aí Bom Pessoal que assistiu, muito obrigado Obrigada Teremos mais lives durante a semana Semana que vem também Então fique ligadinho na gente Um beijo para vocês Beijo Tchau 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 Obrigado.